Aqui quem tá falando é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e véi, não é questão de eu me achar não, sério, de verdade, mas eu me identifico com esse vídeo aqui. Não sei, eu posso não estar nele, eu posso estar, eu não sei. O tema de hoje são as rimas mais inteligentes da história, tem noção disso? De todos os tempos as rimas mais inteligentes a gente separou pra vocês aqui, pelo menos algumas, porque pode faltar algumas, mas a gente fez um esforço aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E se você não desceu aquele like ainda, por favor, conto com você pra gente poder bater a meta de um milhão de inscritos, que não é fácil pra ninguém, a gente tá chegando lá. E se você também quiser receber um salve, deixa seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e bora de vídeo, é nóis. Ele quer piadinha pra se sobressair no palco, então vamos aproveitar que tá rimando nós quatro. Rapaziada, eu não falei de nós quatro, tá eu, macaco, seu cu e meu saco. O Miguel, ele não gosta do Brasil, que te viva, ele falou, ah é parceiro, eu vou morar lá no Egito. Eu falei, como assim, você não faz rima, camelo, bola nas costas, o Miguel vem na minha esquina. Eu não gosto de camelo e nem de tromedalha, eu gosto de mim na batalha e MC eu mato vários. Gostava de tatu e cê tá entendendo, já que nós tá rimando, tatu caminha dentro. Não, não, olha as ideias que manda aqui o Bigão. Aí Bigão, sem maldade, cê é desigual, faz de novo com o microfone, eu que tem bem com meu pau. Isso é as ideias de MC, quer competir o pau contra o negão, vai tentar e não vai conseguir. Sou negro, africano, sou black, sou foda, eu sou quem deixou o lateral de cadeira de roda. Não tem o que responder, olha só que de igual, do nada ele quer falar sobre tamanho de pau. Aí, já que cê tem pau grande, fala o patu, coloca ele pra trás e enfiar lá no seu cu. Realmente eu era menino, por isso que eu mato em cima da instrumental. Com três anos eu fiz história, cê tem quase trinta até hoje, cê não fez igual. Eu fiz sim, tanto é que eu ganhei o nacional. Calma meu parceiro, que o whey protein não é massa cerebral. Ele pegou do miro, na verdade, eu conheço o Mário, que te comeu atrás do armário, te deu um mortal e comeu ao contrário. Ele fala que ele conhece o Mário, mas você se engana que o Mário é otário, cê foi fazer ao contrário, cê escorregou e caiu na banana. Aê, aê tubarão, cê tem uma rima, cê é a que não percebeu, eu vim da Bahia, meu nome é ninguém, fala pra gente, quem te comeu. Aê, aê de Osama, essa rima aí é a minha, ele é o Miro, não tá legal. Já pra mim, você é o cai de boca, cai de boca no meu pau. Cê tá ligado que agora é jogado, cê tá ligado que essa rima rara, esse cara tava na Olimpíada, especialista em falta com o Mara. Nossa, babu estranho, esse é o compromisso. Irmão, cair de boca no pau, a sua prima tá fazendo isso. Mas eu só não entendo, cê sabe? É por isso que eu vou te dizer, você ganhou o nacional, legal. Coloca o nacional pra rimar pro você. Olha o nacional, mano, comigo. Minha prima cai de boca no pau, e Tiaguinho, pequeno que inveja, ele vem lá fazendo e quer fazer igual. É por isso que ele só batalhava. Ligou pro bondi em companhia, mas a boca tava ocupada. Aí, tubarão, eu vou ter que olhar pra sua cara e falar que cê gosta muito de salame. A sua prima, ela é japonesa, o sobrenome sugiro que me mame. Não, 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 não. Não, 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 não. Até quando eu rimo, pois rimo de como é que chega e que faz o clima. Você é o apóstolo, eu sou tipo um porto. Cê quer combustível? Fala comigo que eu vou te abastecer de rima. Mano, mano, você já vê de que eu preciso. Ô, faço um freestyle no fim proviso. Já chego e eu te banalizo. Tima, cê tá louca, mata que eu encontro com Jesus no paraíso. Essa é a parada, eu vou ensinar Nessa base você falou que ia me matar Você pode me matar, não se perna Não importa se eu morrer, o legado que eu fiz na terra Cala a tua boca, você nem é MC Falou que contra com Jesus, ele vai olhar pra ti E na sua cara ele vai rir Mas tem que ser pego e não arrependeu e não merece estar ali Cala a sua boca, eu mereço dar a ti Porque eu tenho receito e sou MC Repetiu a rima, cor comigo com o póssego Jamais cobiçarai as rimas do trance Eu quero cobiçar a sua rima no clima A sua rima só de cobiça quem diz anima Aí ela é medo, cê sabe que eu tomo talento Não matará, desculpa, não cumpri esse mandamento Eu te ensino o termandamento do rap Se quer for, cê chama os moleque E é por isso na batida Hoje é escuro o cajado e a morte minha terra prometida Então pega essa atenção Não, 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 não Vez, rima de 3, 2, 1 Terra prometida nunca vai chegar Ferme-se que não sabe onde tá E veio pra perder Eu caminhei, pois eu sou esperto Você tá quarenta anos no deserto Nessa sua vida de rima clichê Eu caminhei quarenta anos Nesse plano, uma vida nós não entendeu Caminhei uns quarenta anos Perguntando onde era a benção Nada é no meu tempo É tudo no tempo de Deus Então deixa eu te explicar Essa é uma visão Que cê tem que pegar Eu faço esse rap Porque faço é sério, eu tô Eu tô tremendo o corpo E tremendo o seu cérebro Ele tá bebendo o corpo Na hora o vagabundo Igual uma dada canota Então me remeixo no instrumento Aê Centralizado, esse é o enredo A diferença é que eu tô dançando Enquanto meu adversário se atreve de medo Você que tá gaguejando pro seu medo Me desculpa se não acordou cedo Por isso eu mato João Negro Eu me remexo muito E fico aqui no quase Vou me remexendo e passando Pra próxima fase Por isso eu canto A chota pra final Parou no Espírito Santo Então cê se remexe Comigo cê não vence Vai morrer no cristal Mas ainda não quente Não vai adiante Se eu perco no break Eu apelo pro punk Eu faço ganho assim Cê sabe que eu sou orgulhoso Eu vou saindo No passinho do Vitorioso Vitorioso Bateu a rosa do palma Nesse ano, irmão Ele arranca paia Por isso eu vou mancando Só ainda é paia Só ainda é paia Ele dá só um patetino Vai lacraia Vai lacraia Gera, gera, gera E mais de 3, 2, 1 E lá Vai lacraia Eu sou lacraia Me falou esse irmão Só se a lacraia Vai tá no seu caixão Por isso que eu falo Que no rap não E guisa a lacraia no caixão Devorando as suas carniças Sabe que eu não me desespero Me ajudem Pra não tomar O Moisés Ah, não vai ser não Cê sabe que agora Eu chego na sagacidade Nós tá em época de Olimpíada E você é o maior hater Da Rebeca Andrade O bagulho é muito doido Eu rimo tranquilão Cê sabe que agora Eu não sou comum A Rebeca Andrade faz no solo Tu tem que ir pra pista Lá de Fórmula 1 Calma aí Calma aí Tá ligado A rima dispara No papo de Olimpíada Você é profissional Saco na vara Já eu Na corrida de cadeira Ah, tá ligado Você nem tá no meu nível Eu ia falar que você faz E assalto na vara Mas você saltar é impossível O bagulho é muito doido Mano, tranquilão Cê sabe que na batalha Eu mostro que eu sou sagaz Eu só vou te respeitar O dia que você chegar E dar um mortal pra trás Tu não é eficiente Vira o XL8 E sai correndo da minha frente Cala sua boca Cê vai virar pesunto Isso era bem 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu bem 10 Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida Eu vou te ter certeza Mano, quem comigo é versiprosa Até porque eu vou te ter certeza Mano, que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra É a minha frente Ponteira cor-de-rosa 3, 2, 1 É Cê só fala de bem 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC Vocês precisam de um relógio Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Eu sou um monstro desde que eu nasci Yeah Aham Ah, feio Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera Não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu tô início ao fim Black Panther tá vi Melhores MCs mirim Tem lino e Lil V Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC Tudo bem que eu faço assim Até porque mano Eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Osainha Osainhas de Wakanda É Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Que é marreta Da do Thor Um porradeiro de leve Só que na batalha Eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout Desde pequenininho Então meu mano Você tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas Vai tremer Eu nunca tremo as pernas Para MC Guarulhense Você é blackout Desde pequenininho Mas tá tudo bem Por um momento Só que eu não entendi Esse argumento Que você foi embranquecendo E foi que reforma o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas você sabe Que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade Hoje eu tô do fim Você até falou Mano Eu queria embranquecer Eu como assim O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade Eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece Com a teta dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade Fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone Decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que Que o meu nome mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Ele quer saber Quem do dia mais triste da sua vida Pegou o microfone Teve coragem de sorrir A resposta pra essa sua pergunta Você conhece muito bem Dorme na tua casa O nome dela é guri Esse cara é o que veio aqui sorrir Você não entendeu Por isso você morreu Você escreve de lápis E a gente de caneta Ou seja A resposta é clara Quem não pode errar sou eu É Quem não pode errar é você Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó defente O barreto salva a vida da plateia O Breno e o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais preto tomar tiro de verdade Yogi, você matou os guarulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega A casa nas costas Na verdade cê tá mais Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou até taruga preta Que não fecha com essas cores De falta no arco-íris Ai, 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 ai Cê vai tomar um cascudo, esse é o Burguet City Cê não rima e você nunca traz Sei que a fórmula secreta, eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por várias e por amores Sinto um balde de lixo e vou para o Jardim das Flores Mas eu não sou um branco, então faço meu freestyle E é que eu já impacto, tanto faz tão parça Você agora dá o legado Você tá mais para o Abisponja, te dou uma pade, tira licença e furado Só que eu vou bater nesse cara, ele é cabuloso Eu sou o Abisponja, você é o Lula Molusco, pois o passar de um invejoso Sabe por que você também é um Patrick, eu mando no free Só se o Apolo estiver louco de perto, ele vai achar que ganhou do Yonkin Só tá ajeitando, faço rima de verdade E sabe, vira e cascudo, isso não é novidade Eu faço rap pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi nessa feita do biquíni E o pessoal me fala noche Só porque eu vou montar no pot e eu faz moche Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser frustração com batata frita Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia as coisas são diferentes O cut não é o antigo Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que você veio pra descarrilhar Eu sou o Trebalha, hoje é o escampo do filho Ele falou que eu sou conhecido por seu filho dele Ah, Cante, não foi Se você já assistiu o BMIO vs LAWY Você vai tomar um palco pra pôr o espirotozoide Rimas em 3, 2, 1 Rimas! O Cante não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é opaco Você é o Nair, o BMIO Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco Presta atenção meu Manu Que eu não rima erro Eu vou voltar aqui Porque você é feijão com a voz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é a minha live E quem sabe mais, o Otário Faz os dois Ei! É uma menção Que sua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Se eu tenho dois filhos Ajuda o meu pai Ele tem dois filhos Ajuda o pai Você faz live E também faz o freestyle Faço freestyle E também faço música Duas coisas É um mero detalhe O que muda é apenas a circunstância Tá ligado o Elbow Diz e falar Sem ajudar o seu pai Ela também ajuda meu pai a ganhar Ai! É por isso que eu causo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo Piques por Tavim Cala a boca Cala a boca Se não sou bem ligou Isso é freestyle Você só fala música de buceta Eu estourei meu hit fazendo o High Tyler Mano, eu falei de buceta Mano, eu falei de buceta Onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta Não era eu o seu filho O seu filhão O Tavim Se pudem Ah, o Kant não fala de buceta Beleza, Kant? Você me fez por Bluetooth? Não! Você sabe tudo aqui Você pereceu Essa riva não, mano Você já esqueceu Eu não te fiz por Bluetooth Em cima da batida Meti E depois de nove meses Que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção Na minha vida Eu, 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 eu Mas que uma cena elabora Cacho eu boto no pulso Pelo que eu vejo Já deu sua hora Sinceramente, mano Pode ver que você não faz as prosas Você não aprendeu a amar Na batalha da Ana Então que chorem as rosas É, não chore a rosa É por isso que eu tô no caminho Você não vai ganhar sua rosa Se você não valorizar o espinho É por isso que eu vou te bater Sabe por que eu só cria O relógio sou eu Eu te acertei na pontaria Só que errou o ponteiro Sinceramente, meu mano Você só as rimas que cê tá me apontando Sinceramente, você sabe que eu Fiz um plano E eu não fiz o pacto Tanto que eu dou valor pros espinhos Que eu tenho uma floresta de cactos Você não vai ganhar sua rosa Mas que eu vou te matar É por isso que eu faço minha rima Por isso eu vou improvisar Medalhas não são dadas pra quem merece Porque eu só cria Que a coroa de espinho tá na cabeça do Messias E o mestre driblando Você sabe muito bem Que agora eu já tô te matando Eu mando a rima e você não responde É por isso que você não queima na hora Onde você se esconde Minha referência é Jesus Pois é meu mestre Cê acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste Vou te explicar Cê não incendeia Meu mestre é quem não joga bola E cê é quem multiplica na minha ceia Eu falei mestre e não mestre Mestre é as suas palavras Cante errado igual pintura rupestre Presta atenção meu mano Que eu causo seu fim Se ele fosse sua referência Você não seria um MC tão falso assim Eu abri os comentários E uma parte de otário Falava que meu rap é comum Mas comei fazer o meu show Te matei fazendo o meu flow Quando eu cheguei O canal fez boom Os haters E a plateia A plateia Eu agradeci a Deus Pois faz graça ao seu rap Que hoje eu tô fazendo o meu Se eu faço esse tipo de verso É pra cair os queixos Realmente truta Eu falei das fichas Mas são minhas cimas chaves Que tão prontas pra abrir os queixos Mas não cita Pois através do seu rap Eu também comecei a fazer Você me inspirou E eu inspirei você A inspiração que você jogou Voltou pra você Entendeu? Então nessa parada Você tá ligado Que eu tô na sua frente Vi você apanhando na internet E eu quis ver isso pessoalmente Você tá ligado mano Em cima dessa batida Mas as ruxas Surras que eu tomei da internet Não se compara com a das vidas Aí Você sabe muito bem Tuta Que agora Que essa bolha furi Meu rap te inspirou Você me inspirou Hoje eu me inspiro Barreiro Brenos e o Guri Brenos e o Guri Mais do que sucuri E é por isso que eu faço A rima improvisada É As rurras da vida me ensinou Que passar de fase em fase Um dia não vai ser mais nada Igual uma batalha Sabe por que que eu mostro a minha base Negro eu vivo das minhas frases A batalha me ensinou Que vai ser igual a vida Se eu matar Vou ser agora Sem outro Em outra fase Parabéns Ô seu fulgão Sempre que você colar aqui Muito bem recebi O seu tininho Até o teu amor te faz E nós se quando quer Mas tudo bem Acontece meu parceiro É normal É do Rio de Janeiro Mas pode passar E sua matéria me banhou Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada É por isso que eu consigo Hoje eu dou risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Para com a organização E não para comigo Valeu Falou que falta água É contagia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio-dia Falou que te banhou Aqui você é baba ovo Pra mim o opressor Sem a cor do seu povo Esse papo Nós tá falando de batalha Ô seu arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o papel Vou falar com o original Cadê o Nelson? Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu gosto com panela Mas foi tomado coro E vai exemplo Pimenta do dos outros É refresco É só decorada Põe-me Ô, 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 ô Aí já é cariça Três rima Só que a três dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu, cultura de preço, essa casa também tem a eu Eu falando, no batatinho gritando, calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele, cara só vou que pega a toalha pro WM Eu tô rima demorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô, cê quer rimar com os outros, então tá fazendo Só um permanece e entende, permanece, não o momentâneo, o freestyle que é permanente Essa é a nossa diferença, de MC que fala, pra MC que pensa It's cool, it's cool, olha que gracinha, isso aqui é DF, o que manda é ideologia Mensagem, eu trago isso na bagagem, quebra minha clavícula, eu não tô sozinho Te ganho com as imas e na dança do ombro Eu faço, faço, não, sabe, eu não tô jogando aqui, tô me improvisando Mano, cê sabe que cê sente o baque E aí, melhor do Brasil, entendeu o que que é um ataque? Loucura Se não entendeu, é assim, calma Alvin, que o noventa tá esperado Sabe que é finish, rim, rim Isso que eu faço, isso que eu faço Olha a caminhada aqui do noventa, esse é o bigão, é meu próximo passo Você é minha meta, eu traço É tipo traça, é uma desgraça, o que eu faço nesse compasso Sabe arregaço as mangas, então pega adianta Que o noventa escolhe, ele colhe, rap nós planta Na legal context, aquilo que eu tenho, moto meu desempenho Eu tô pegando o bigão, fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada que é grande Tô falando de peso não, tô falando de ignorância que se expande Dá pra ver, isso aqui é gigante Eu tô sem paciência, porque eu não sou um monge Mas se eu for um monge, sabe que eu sou nocivo Noventa é outro monge, com raiva explosiva Bigão, mata esse cara do bigão Pra copiar o noventa, é muito fácil na rinha Só copiar a do César, tipo a da carrocinha Sem a rima do César, não é porra nenhuma Cita referências e eu trabalho pra virar uma Entendeu amigo, hoje eu vou matar você Você perdeu pro barque e você pode ver Lá ninguém gritou pra rima do parceiro Mas o que eu ganhei de norte, você nunca usou banheiro Eu não falei da minha história Ó que porcaria, o cara citou toda a minha biografia Falou de deboche e não arruma nada Mesmo jeito falou, eu faço com a decorada Vários atos prontos, vou te matar da sua carreira, eu dou um ponto Fala do César, pode crer quem é o CROI Eterna sombra do JP Como que eu sou a sombra do JP? Se eu amassei ele, vou amassar você Quando você tomou o César na batida No estadual, virou o salva da sua vida Não vira não, deixa de ser vacilão Olha só, falou da minha carreira, meu mano Eu ia falar da sua carreira, mas ela só tem um ano Eu acho que 90 não tava me acompanhando Oito anos sumindo, então pode pá Agora o ano apareci e eu apareci pra matar Mas acha que são? Achando que é bom na improvisação? Eu quis sumir e voltei pro trono Respeita que o freestyle aqui tem tomo Nossa, ele é bom no freestyle Bate palma que ele é o Miley Hoje eu vou te matar na frente do povo E se você sumir, eu te faço sumir de novo Pode ver, mas o problema é se eu aparecer Bate palma, bate palma lá adiante E vou jogar o negro e eu vou te matar no funk Tem mais uma, tem mais uma Calma aí, calma aí Mali, três, dois, um Pra me matar no funk, olha que legal Levanta um cara que é baile no final Eu danço funk e eu não danço mão De uma vez que eu dansei, ganhei o estadual Demorou, demorou, eu acho girado Se estarem três, dois, um Sabe o que eu acho girado? De matar aqui na quebrada O cão só vem com decorada e com carteirada Ganhou o estadual, eu falo depois Pra empatar comigo tem que ganhar todos Se você gostou do vídeo de hoje Desses trocadalhos aí da parada Se você não deu o like no começo Pode dar o like agora aqui Que a gente ainda tá aceitando, entendeu? Por favor, se você gostou Cola nos links que tem aqui embaixo também Pô, tem o meu som lá pra você acompanhar Se você não conhecia os meus sons ainda Cola no meu canal, dá aquela força Que a gente pode tá fazendo sempre Conteúdos pra vocês aí Muito obrigado pela presença de todos, de verdade Sem vocês esse bagulho aqui não vira E vamos logo pra meta de um milhão, hein, meu amigo? Tem que bater um milhão, tem que bater um milhão Dá essa força aí pra nós E a reflexão do ensinamento do vídeo de hoje Que ficou foi Se você achar uma lâmpada no meio do deserto Você não vai precisar porque não tem lugar pra ligar Satisfaction totalis?